A CIDADE NO BRASIL Segura de Câmara O CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A oferta válida é 30 de setembro para clientes particulares com veículos de joias. Não despeça a consulta da informação quanto atuado com a visualização. Está bem. Não existe. Ah... Não é preciso o ar condicionado para estar nos 22 graus. Está... Parece-me mais essa a temperatura normal que, sem dúvida, os 35. Bem, aqui em Aveiro, não é? Porque no resto do país eu vi que as temperaturas estão acima dos 30 graus. Mas aqui é que é aquela frescura de verão habitual. Ah, cámaras! Testei a aguentar. Não faça-me nenhuma ideia. Já temos displays digitais. Alright. Agora, beautiful day! Epá! Cepa, publicidade... Ou rádio. Faz-me um favor. 1,379. 1,599. Isto já são os novos preços, não é? Não faça-me uma ideia. Não faça-me uma ideia. Não faça-me um só. Mas é uma espécie de verão. Mas é uma espécie de verão. Não faça-me uma espécie de verão. Não se chama de verão falsificação. Porque... Não faça-me uma espécie de verão. E assim é uma espécie de verão. contributionnam deow Submarivos. Disney tem um analisivo ao monstro. Você pode ver-me, você pode ver-me, sem máscara, porque eu estou sem dentro do carro, mas se eu tento com alguém que eu não estou com, então eu vou usar a máscara, todos os personagens. O que você também vê aqui, é... Ok, eu acho que está bom agora. Deixa eu só um pouco para o lado. Em um grupo, vamos dizer que você não tem mais... Você pode ter um grupo sem a maiscara, mas é isso. Você pode ter um grupo de pessoas. Então, se alguém não está com a maiscara, a outra pessoa não está com a maiscara. Com a possibilidade de com os personagens. Não, não tive sorte. Não tem nada. Eu gostaria de fazer. Sorry. I'm talking and acting at the same time. I'm just in the camera, so I'm probably not doing a very good job at either. Or either. I always... Either is in the States and either in the UK. I don't know. Neither and either. Tomatoes, tomatoes. Potatoes, potatoes. And we are going, let me accelerate so that the truck behind me doesn't have to brake. We are on our way to Taya Tavarra. Not really a beach in Aveiro County, but in Aveiro District. Because we are right now outside. So, we just left Aveiro County. Although, the city is just there, so this area here already belongs to Ilhavu. The county of Ilhavu. north. So, pretty much both cities are with each other. So, there is no gap between the cities and the county division is in the middle. And also to this side. This side of the beaches. So, Aveiro has beaches. Aveiro County, district of course. But they are a little bit more north. This one, the straight one closest to Aveiro. Praia de Barra. This one, two of them. So, Barra and Corshinauva. Already belong to the district, the county of, sorry, the county of Ilhavu. We are talking about seven miles? No, less than seven, five miles. Seven kilometers, seven-five miles from the city center of Aveiro. Pretty much. We call this Aveiro, because that's where everyone from Aveiro goes. Pretty much everyone. What a beautiful thing. I think the camera is shaking a little bit. What a beautiful thing. I think the camera is shaking a little bit. Let me check for this side, because there's nothing to see on the right. I have this side, not open, but raised. And I have this side, I don't need to turn on the air-conditioner. The temperature is just fine, like this. A little bit of circulation is what it takes. It's not that hot at all. 24 degrees. No. 25. Not the 35, 37 that we had a couple of weeks ago. So, this is how I hope that everyone drives very much around this beach here. You don't need to rush when you're going to the beach, right? So, around 100. Actually doing 96. Standing 96 because I'm using cruise control. There's some guy approaching at high speed with a Porsche, of course. Just moving through. Yeah, from Switzerland. I mean, right, of course, they're all here rented car. Rented. So, although they are shipped there, but some of these guys rent the car just to come here and show off. they don't have it there. They don't have it there. Well, it's just like the cars are shipped there. Only on the streets. Okay. I'll show you, I'll try to show the view from here. I have to pay attention to driving. And from here, we are not able to see that much. Sorry about that. Sorry about that. And that is nice to take off. Back on. Shaking a little bit. And the pitch is right ahead. Costa Nova, you take the left lane. Para is this one that I'm in right now. Smooth ride here. Very smooth. No queues. No traffic. Smooth as you get. And during Covid time, also parking hasn't been that much of an issue. Although in a regular year, you find a lot of... Ah! Okay. I have a spot here. Try to get back. And park there. Okay. I think I don't know. Okay. I'm afraid to get back. to go. Like this spot here. Usually, you don't find one. You don't have any spot here. Alright. We are arrived. Thank you so much for watching. Talk later. Bye.